Esse vídeo é um oferecimento Mega Games, você no controle da diversão, visite o site. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Chorão, trazendo pra vocês mais um vídeo como eu havia dito na segunda-feira, o vídeo seria de mais uma parceria, dessa vez com uma página no Facebook, um pouco diferente do que uma loja, até porque essa parceria aqui com a página não exige tanto de mim como uma parceria com uma loja. Vamos lá, o administrador da página é o Felipe, o cara que fez o design do meu canal, meu novo banner, e ele me apresentou essa página aqui, eu falei pra ele que ia dar uma olhada, eu dei uma olhada, vi as postagens, eu curti o formato das postagens galera, Pra quem acompanha grupo aí, negócio meio mutuado, meio muvuca, aqui no grupo na página é mais tranquilo, as postagens são sempre referentes ao jogo, as gameplays são sempre do jogo, no caso agora GTA V, e eu achei interessante trazer pra vocês, o link tá na descrição do vídeo galera, Dá uma acompanhada aí, minhas gameplays talvez eu não poste aqui, pra não começar a tumultuar a página, já que já tem um maninho aqui fazendo uma postagem, fazendo postagens de gameplays, aqui o nome dele é GK Headback, vou até colocar pra vocês um trechinho aqui do vídeo dele, pra vocês acompanhar, ele fez uma corrida em 60 FPS galera, dá uma conferida aí, e pra você continuar vendo o vídeo depois, só ir lá na página que o vídeo tá lá, pra você poder acompanhar, beleza? Então vou soltar um pouco aqui pra vocês. Bom galera, mas é isso aí, se você quiser terminar de ver o vídeo na página lá, tem o vídeo do maninho, entra lá na página, dá um curtir, e termina de acompanhar o vídeo, beleza? Como eu havia dito, os vídeos dessa semana iam ser mais isso mesmo, apresentando aí a parceria com a loja, com a página e tal, e segunda-feira já volta aí as gameplays no canal, beleza galera? Então é isso aí, você que tá vendo o vídeo, não é inscrito no canal, se inscreva, pra acompanhar aí novas séries, agora séries na nova geração né galera? É isso aí, valeu e até o próximo!